Eu sempre fiz você caminhando do meu lado Mas sempre vi a sombra do diabo apaixonado Eu desejo a um fulminho de beber carícia Mas essa vontade morre diante da malícia Eu sempre tenho dito uma palavra agita Mas recebi em troca o seu silêncio de mentira Sempre lá no rosto o sol picado de suspiros Para o seu desgosto diante do meu suor de luz É sempre assim que se vá Eu na luz, você na treva Eu na praia de sol e você dentro da caverna Eu na varanda cantando com o canário da terra E você lá com boa e vendo fotografia de terra Sempre assim que se vá Eu na luz, você na treva Eu na praia de sol e você dentro da caverna Eu na varanda cantando com o canário da terra E você lá com boa e vendo fotografia Eu na perdão com o canário da terra Dizrece o que tinha feito E o que tinha lido E o que tinha visto Procrando explicação E o que tinha visto Só chegando Debaixo da tua pele, onde mora a agonia O rato do teu cabelo, a vingança que a ta fria E o fogo da tua língua queima minha alegria É sem você você, eu na luz, você na terra Eu na praia de sol e você dentro da caverna Eu na varanda cantando com o canário da terra E você lá na cor, vendo fotografia velha É sem você você, eu na luz, você na terra Eu na praia de sol e você dentro da caverna Eu na varanda cantando com o canário da terra E você lá na cor, vendo fotografia velha Vamos aplaudir, gente. Rodrigo Zé, apresentando no Cantos e Encantos de Natal 2016.